O que fazemos aqui é voltar, voltar, voltar Fala galera, aqui quem fala é o André do canal Ninja Flow Opa, soltei Que merda, velho Daí eu sou... Não, daí não Não é daí, cara Fala... Fala galera Meu, porque a palha tem que ser o... Eu sou o Denis Seguinte, vamos fazer hoje os exercícios para melhorar o Climb Up Climb Up, eu acho que é o básico de todo ninja, né? Aprender a Submura, é isso aí E vamos para o vídeo, o vídeo está da hora Eu peço desculpas aqui, porque hoje era para ser o desafio ninja parte 3 Para quem não viu, o último desafio ninja vai estar aqui no cut Bem na cabeça do Denis aqui, ó Está bem na cabeça do Denis aqui, ó É só clicar em cima, tá ligado? Desafio Vai ter o desafio ninja parte 2 Está insano, tá ligado? O desafio ninja parte 3 está muito louco A galera está muito criativa É só desafio louco Então fica ligado, se inscreve no canal Estamos aí com 250 inscritos já E o desafio é chegar nos 500 inscritos Até o desafio ninja parte 3 Então compartilha o vídeo Curte, se inscreve no canal Estamos juntos, vamos para o vídeo Primeiramente, antes de passar os exercícios para o Climb Vamos ver qual é a técnica correta de execução do movimento Para início, é preferível que você use um muro de bastante aderência E um calçado de bastante aderência ou até mesmo descalço Pendure-se no muro Pendure-se no muro Coloque a perna de sua preferência Ou sua perna mais forte Com o pé na altura do seu quadril Outra perna fica solta Ou pendurada embaixo No momento que você puxar o seu corpo para cima Você vai chutar a perna de baixo A perna que estava solta Para cima Dando meio que uma ajoelhada para cima Isso vai ajudar a ter mais impulso e ganhar mais altura A posição das mãos também é muito importante para uma execução correta do Climb Como é as trocas das mãos quando você está acima do muro no Climb Você passa a apoiar a mão por inteira no muro Agora vamos para os exercícios São dois tipos de flexões a serem feitas Uma concentrada para o tríceps Que é uma flexão um pouco mais fechada com os cotovelos do lado do seu tronco E simplesmente empurre o chão A segunda flexão É a chamada Diamond É um tipo de flexão que pega tríceps Mas também pega um pouco de ombro Fazer de 3 a 4 séries De 10 a 15 repetições Dos exercícios Também as puxadas na barra São muito importantes Para quem tiver um nível um pouco mais avançado de força Também executar o Muscle Up É importante também dividir o Climb Up em duas etapas A parte da puxada Que é a parte que você traz o seu peito até a ponta do muro A segunda parte que você empurra o seu peito para cima do muro Então execute essas duas partes separadas Fazendo séries e repetições Isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje De Climb Fortalecimento de Climb Climb é um exercício muito importante Para você que quer começar no parkour É fundamental O percurso Elaborar um percurso E fazer e treinar de forma correta o parkour A gente tentou pegar bastante exercícios de fortalecimento Que vão ajudar você a ter um Climb mais veloz Para quem não sabe Climbar ainda também Passando uma técnica correta de Climb Tudo isso para auxiliar você Vai ver também o tutorial do Back Flip Também está para sair E o próximo vídeo que vai sair vai ser do Desafio Ninja parte 3 Para quem não viu está aí no canal Desafio Ninja 1 e 2 Está bem massa, tá ligado? Então se inscreve no canal Porque o canal não é feito só por a gente É feito por vocês Então se inscreve no canal Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo É nós, tamo junto!